Bom dia, bom dia Que em Tui não tem jeito Mais um aqui da Vila Divina Na proteção divina Que Deus abençoe a todos E tudo de bom Eita que está fazendo frio Vamos ali na terra dos limões Com a proteção divina Descer ali a Serra da Rússia A serra mais badalada do solo Pernambucano Ali por Urupa Samara Pegar agora a BR-232 Tá cá ali embaixo e descendo Aqui é só por mim É a BR-232 Verdureiro Poxa, tem a entrada feia da Rússia? É isso aí, Marjor Vamos lá, Marjorie É, Tui É, Tui Apesar de que está naquela BR-232 É Vamos ver, só descer a Serra da Rússia A BR-232 Vai ser no Mega do Moblin É, Tui É mesmo É, Tui É, Tui É, Tui Devagar, devagarote Pra não derramar a água do corote Ontem nós estávamos ali no Solalagoano Com a impressão do Palagoa do Rio Eita doido É impressão do diabo É que a serra está limpa Não, não é mentira 360 caiu a 2 É? 360 caiu Não está na terceira Coisada de frente O meu trecho ali é trânsito saindo da BR do errado Não faz nada não Faz parte do processo de BR Ah, estamos na BR BR-2300 valendo Tem todos os retrovisores Terra do Limões é um que liga Eu não vou filmar só a tela e por ele É de estar jogando um pin aí no canal Pra galera assistir Essa é a PS50 É de estar jogando um que liga Vai Muita agulha A mulher é de normal Gosta de ficar em casa e passear no chão Já a Cristal gosta de conhecer O mundo da molena em um caminhão Entra pra tu ver Que é só por mim Se é um caminhão Com loucura, então me bota pra ficar Verde tudo Chama na pressão A pressão humilhada Eita ferramenta aí Que lindeza Flemendo com o lindo da orça Cê por causa do Lindo Glória do Goitara É o que liga Depois de glória Feira nova Terra da farinha Pegar uma ponta ali Pegar uma ponta em cube Que liga ali A feira nova Federal Os água da puxa Eita, olha esse canhão aí, ó Quatro patas Quatro patas na frente, quatro patas Três tacadas, bicho Tá sem botar de cara Tem tanta pata Que tá fatiando calçado É Que é doido É que por aqui o movimento tá desparado Nunca desista do seu sonho em cá, babu Insista, desista Meu Deus, ele chega lá A jornada é longa, mas a vitória é certa Não, existe dia cinzento pra quem sonha colorido Que orgulha Pressão mundial Uma muriçoca aí Truncada Dominada retorcida Com diferença e arroz com ela Já as caramela Se não for mais calcinho do andar Cuida que nós estamos na primeira nova Um cavalinho desse O cara com uma carretinha dois Tem que ser um encerro Bota pra puxar verdura Aqui as galera gosta de qualificar os carros E os carreiros Feira nova Terra da Farinha Os caras aqui arrumam as carreiras Tá dando Mas nós estamos aí fazendo entrega Olha a roupa do fio de mel Meu Deus do céu Um palhaço É pra sair do ramo de gesseiro na hora É a roupa do ramo O chapulho da rua O robô do trem Clementão da simbola O robô do trem É um bitrem Sete livros Y-shift automática Passar ali na ponte de cube Ponte de que? Cube E agora vamos passar na ponte de cube Cê tá do Ponte de cube Que liga a feira na Olimpoel E o mar de Aguadances Vai de belezura É um cabelo E o mar de Aguadances 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 Vamos lá. Capitão, Capitão e Barretou. Negão aí, o azulão. Toda semana a gente passa por essa tira. Liga a estrela aqui e liga a Macira. Eita, boa. 3,19m qualificada. Essa PE aqui passa ali vacina. Nossa, um monte de cidadana de chegar lá em Taruaru. Legal desvio. Tá o Centeli Moeiros. Olha o cabelo do Boeing. Massa, vem doido. Não pode parar mais. Tôr, vai lá noc. O que é o nome dessa ponte? Isso aqui é de quem? Não é de 1 e 2 não A mulher aqui anda de bike Eita Toma no pé dele E é isso aí galera Para finalizar esse vídeo por aqui No Livoeiro Você tá doido Vem aqui no centro da cidade Fazer aquela entrega qualificada E depois partir uma Vagar fina O motor de carpina Nós vamos voltar para a terra do Ombricões Eita Um salve aí para todos os inscritos Que Deus abençoe a todos E muito bom Aquela proteção divina Para gerar